E aí pesado, estamos indo para o aquário, tem uma Harley parada aqui, uma heritage, primeira Harley da viagem, hein? You like it? Do you like it, Alice? Where are you going? Oh, é pesado, centro de Nova Orleans, vamos dar uma ida agora no aquário da cidade, aproveitar o frio, né, cara, fazer alguma coisa dentro, aí eles aqui comigo, minha filha, né, vamos fazer aquele rolezinho de família, paramos o carro ali, gastar uns pila para estacionar, e vamos entrar, depois a gente volta aí. Ô, Piazada, enquanto nós vamos andando aqui, eu vou contar a história para vocês, Nova Orleans é uma cidade no sul dos Estados Unidos, tá, fica colocada na pontinha do Golfo do México, para quem não conhece, e colonização francesa, né, chamava Novo d'Orléans, e ficou em inglês New Orleans, né, português Nova Orleans. E o que que tem nessa cidade, cara? Tem exatamente a terra do blues e do jazz, tá, então o que se conhece de blues e jazz americano tá aqui na cidade de New Orleans, né. Aqui na minha frente tem um cassino, só para vocês terem uma ideia, tá, tá frio, né, mas geralmente é uma região quente isso aqui, é difícil fazer esse frio, então eu fiquei até um pouco impressionado de ter vindo para cá e encontrar esses frios, assim, porque não é frio de jeito nenhum, é literalmente quente pra caramba. Mas, lembrando que estamos no inverno americano, e teve uma nevasca para cima na região norte, então você acaba tendo esse frio todo acontecendo aí. Ei, é isso, vamos que vamos. Aí, Piazada, chegamos aqui na beira do Rio, Mississippi, em New Orleans. Então, aqui é o aquário municipal, a gente tá um pouquinho cedo ainda. Jena, se dá um pouquinho? Jena, vamos ver o rio. Se dá um pouquinho? Então, ali tá o aquário, e qual que é a ideia aqui? Deixa eu explicar pra vocês. Esse é o Rio, Mississippi, já fiz alguns vídeos aqui. Aquela ali é a ponte que cruza o lado leste com o lado oeste. Lá é o lado oeste, leste, né, oeste, desculpa. Esse é o lado leste. Então, os navios, eles vêm pelo Golfo do México, entram aqui no rio, e o rio tem profundidade pra receber navio de carga. Daqui a pouco, você vai estar aqui e vai passar um navio inteiro, gigante. E também cruzeiro, ali tem um cruzeiro, só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é um navio cruzeiro. Esse navio, ele vem com os passageiros, para ali, o pessoal desce, vai pro Riverwalk, tem um shopping ali. E essa região toda aqui, ó, é do centro da cidade. Aqui tá o front quarter, sim. Eu quero ir ver o ar. Olha o ferro. Ah, esse é um novo, certo? Eu fui com esse. O que é esse aqui? Eu não sabia que tinha esse ferro aqui. Esse aqui são os ferros, o pessoal atravessa de um lado pro outro, pra não ter que atravessar a ponte. Então, o cara mora do lado de lá, um bairro residencial. Vem trabalhar no centro da cidade, ele pega o ferro e trabalha. Igual tem no Brasil, não faz isso? Eu não sabia que ia tão rápido. Isso, isso vai muito rápido, essa aqui, certo? Sim. Sim, essa aqui vai muito rápido. Eu também gosto. Certo? Olha que pesada. Olha aí, ó. O que é isso? Um baleia? É o tigre. Ah, é um tigre. É um tubarão, certo? Tubarão. E aí, o tigre. Cara, é impressionante como é que os pessoal mantém os aquários com peixe exótico do mundo inteiro. Peixe do Brasil, peixe de todo lado. Vamos dar uma olhadinha. Não sei se a câmera vai ficar bem. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Você não pode botar sua mão, você sabe, certo? Eu só chamo o tigre. Eu só chamo o tigre. 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 Aqui eles mantém os peixes de... Por exemplo, peixe da Amazônia. Esse aqui é um pacu. Olha o tamanho dos pacu, cara. Esse aqui é um peixe amazônico, tá? Pacuzão. Olha o tamanho dos bichos. Olha isso aqui, cara. Olha o tamanho. Agora, como é que esses caras conseguem pegar esses peixes da Amazônia e trazer pra cá? É um pergunto interessante, né, que fica no ar, hein? Como é que vem parar aqui? Alguém trouxe. E abre uma discussão gigante, porque se a gente falar de... Ah, é um peixe amazônia. Sim, eu não sei, eu não sei o que é. É um peixe amazônia. Sim, é um peixe amazônia. Sim. Um peixe amazônia. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Um peixe amazônia? Sim. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Ah, é um peixe amazônia. Olha lá embaixo. E aí, Alice. Você conhece que esses peixes são do Brasil? Não. Eu sei. Sim. Eles são do Amazon Forest. Eles são do Brasil. É. É tão engraçado. É tipo assim. É como se fosse um homem que fosse um pão. É provavelmente hungry. Sim. Tão pesado. Voltando ao assunto aqui. Como esses peixes vêm parar aqui? Fala que os caras têm licença pra trazer. Não tem. Aqui da Amazon River. Traz e põe. Os caras são os filhos da puta. Vou falar a verdade. Ainda bem que ninguém vai terminar falando mesmo. Foda-se. Olha aí. Traz da Amazônia. Joga aí. Expõe pros bonitão virem observar os bichos. E é isso aí. Amazon River. É foda, né, mano? Mas é isso aí. Se alguém tiver mais informação, se eu estiver falando merda, que eu acho que eu não tô, alguém me diz como é que esses peixes vêm parar aí. Eu, pra mim, é tudo no trafo de bicho. Que é um problema sério no Brasil, né, cara? Primeiro que ninguém vai pra cadeia por causa disso aí. O cara faz trafo de animais. Tem vários documentários que eu mostro isso aí. Inclusive tem um documentário interessantíssimo que foi publicado uns três anos atrás. Mostrando... O que é isso, baby? Tem um bagre ali, que eu acho. Amazônica. Tem umas raias que eu acho são amazônicas também. Olha que bonitos esses bichos, cara. É impressionante. Ah, vamos lá, né? Foto índio com esse ramo. Alegria pra gringos ver, né? O que é isso? O que é isso? Ele provavelmente está comagado, eu acho. Oh, sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus. O que é isso? Esse animal provavelmente está comagado. Provavelmente está comagado. Com fome, eu acho. Eu acho que ele quer comer um bichinho. É Zion. Talvez, talvez. É Zion, o papel. Zion? Oh! Oh, Zion. É o seu nome? Eu não vi o tag. Sim, eu não vi. Ele está seguindo minhas mãos. Vamos lá. All right. Ô, Piazada, qual é o negócio pra vocês aqui? Isso aqui é uma coisa que o americano sabe fazer. É dinheiro, né? Olha pra você ver. Os caras fazem um aquário desse aqui. Pega um monte de espécies do mundo inteiro. E cobra uma fortuna, cara. Sabe quanto é pra entrar na porra desse aqui? 60 dólares por cabeça. Cada um. Se tiver 5 na família, é 300 pau. Dólar. Multiplica por 6. Aí você vai ver 1.500 pau pra entrar num treco desse aqui. E os caras fazem dinheiro. Eu falo isso, cara. Qual seria a solução do Brasil? Pega a porra da biodiversidade que tem. Em vez de você acelerar isso aí, garimpar, achar que... O que? Sim, eu vejo. Muito bom. Em vez de você acabar com isso aí, garimpar, fazer pasto, fazer a PQP, ganha dinheiro com isso, cara. Faz isso aqui, ó. Cobra. Traz os caras de fora. Dá muito mais dinheiro do que simplesmente você devastar tudo, certo? Ó. Olha o que a gente vê. Awesome. É. Eles estão flippando. Então assim, gente. Vocês não concordam comigo? Dá muito mais dinheiro do que o cara simplesmente acabar com tudo, cara. Tem gente que não entende isso aí. Fala, ah, não. Não sei o que tem. Pô, tá louco, mano. Você dá muito mais grana. É onde vem a grana. É a conservação, apesar de que aquário não é conservação de nada, né? No máximo, você está expondo as espécies. Mas você pode ter um parque nacional, com visita. Tem isso, né? Tem isso. Mas é muito pouco explorado. Você pega alguns lugares no Brasil, nos parques, você tem exemplo desse turismo ecológico. Uma coisa extremamente nova. Os caras estão com essa ideia aqui há mil anos. Mil anos. E ganhando grana pesada, né? Que ajuda a manter a biodiversidade deles. Essa é a ideia. Então, vamos continuar. Ela está falando que coloca os dois dedos na água e as arraias vêm para passar no dedo da gente. Mas tomar cuidado para não... não sei como é que eles treinavam esses bichos. Cuidado para não pôr a mão por baixo para ter um ferrão. Olha, são os caras? Não. Mas eles são tipo de caras. Você não sabia disso? Você não sabia disso? Você não sabia disso? Não sabia disso? Olha. Ok, deixa ela vir Não, não, não Just keep your hand like that Oh, olha Eu acho que eles treinam para que eles possam ter comida Eu vou ver, agora Então, depois que eles usam, eles não tiveram para o próximo 6 meses Então, é uma das razões por que eles não tiveram o mesmo tempo para a última resort Eu realmente não posso pegar Oh, aqui, Alice Aqui, Alice Ok, bom Eu gosto de ver 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 É um cachorro Eu gosto de ver Eu gosto de ver Oh, aqui Eu gosto de ver Finalmente A gaiola de água dos tubarões Passou uns aí, mano Ó, estão tudo lá no fundo Não sei se vocês estão vendo Eu acho que é lá de lá mesmo É um cachorro Eu gosto de ver Eu gosto de ver Você é um cachorro? Sim, eu consigo ver Eu gosto de ver É um cachorro É um cachorro Água viva, Alice Jellifish É pesado Essa parte aqui impressiona Os caras juntaram Tubarão Tartaruga Olha o tamanho de tartaruga marinha aqui, cara Porra O que, baby? Vou tirar uma foto? Oh, sim É um cachorro Ótimo Certo? Os caras juntaram tudo, cara Olha que louco Essa parte Acho que é a parte mais massa Olha a raia gigante ali Essa tamparuga Tá muito legal Vai Olha, vai descer Olha, Alice É grande, cara Muito grande, cara Que louco isso aí Caramba, mano Cara Isso me pesa mais 200 quilos Tranquilo 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 Bah, que doido